Olha, a família de um jovem de 25 anos busca respostas para a morte do rapaz. O principal suspeito é o ex-cunhado dele, que continua solto mesmo quatro meses depois do crime. O Manuel de Oliveira mostra essa história agora pra gente. Esse vídeo mostra a vítima ao lado do suspeito. Os dois cantam e bebem juntos. O homem de boné, Flávio dos Santos Leite, ex-cunhado e acusado pela família da vítima de ter matado o jovem Matheus Estevam. A gente acha que é ele porque ele que levou ele pro local e ele desapareceu em seguida. Então a gente tá acreditando que ele é o principal suspeito. A família conta que no dia 12 de agosto deste ano, Matheus e Flávio saíram juntos. E depois disso, Flávio desapareceu e Matheus foi encontrado morto três dias depois. Estamos em uma zona rural da cidade de Cristalina, que fica exatamente no interior do estado de Goiás. Neste ponto que estamos chegando aqui, no dia 15 de agosto deste ano, por volta de 11 horas da manhã, o corpo do jovem Matheus Estevam, de 25 anos, foi encontrado neste ponto. Quase quatro meses depois, ainda há aqui no local pedaços ainda da fita de isolamento. A mãe do jovem foi a primeira pessoa a chegar e ver o filho. Quando a senhora chegou e viu, a senhora conseguiu acreditar que era o Matheus? Não, eu não consegui, eu não reconheci meu filho. Ele tava muito machucado, tava todo quebrado, jogado aqui nesse chão. E aí eu fiquei esperando os peritos chegarem, né? Que eu não queria sair do local. Aí o perito chegou e eu só acreditei que era meu filho por conta da uma tatuagem que ele tinha no braço com o nome da filha dele, que é Luísa Emanuele. Então, na hora que o perito falou o nome da filha dele tatuada no braço, eu entrei em estado de choque e desmaiei e fui parar lá na UPA. Indícios veementes de autoria foram juntados ao caderno do inquérito policial, razão pela qual a autoridade policial representou perante o Poder Judiciário pela prisão temporária dos suspeitos. Flávio teria contado com a ajuda deste homem para matar Matheus. O suspeito é Manuel Messias, tio de Flávio. Flávio era casado com a irmã de Matheus há 13 anos e teve três filhos com ela. Lorena conta que a relação dos dois era tranquila e a família nunca desconfiou de nenhuma desavença. Quase quatro meses depois do crime, Lorena também acredita que foi o ex-marido que matou o irmão dela com a ajuda de Manuel Messias. Já que ele sumiu e nunca mais apareceu, com certeza pode ter sido ele, né? Porque a última pessoa que estava com ele, né? Era ele. Aí eu acredito que sim, pode ter sido ele, sim. O padrasto da vítima se casou com a mãe do jovem há 13 anos atrás. E Matheus tinha naquela época apenas cinco anos de idade. A relação dos dois era realmente de pai e filho. Me respeitava muito bem, não me respondia. Ele era um menino muito bom. Aí por isso que eu quero justiça por ele. Uma covardia que chocou a cidade pacata de Cristalina, que tem apenas um pouco mais de 60 mil habitantes. A maioria das pessoas segue sem acreditar no que aconteceu com o jovem de 25 anos. E a mãe de Matheus nunca vai esquecer aquela cena do dia 15 de agosto deste ano. Minha vida está toda virada do avesso. Mas eu acho que depois não vai trazer meu filho de volta, com certeza. Mas fazendo justiça, meu coração já fica mais tranquilo. Então, vamos lá.